Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha de quibe assado, tá? Amo essa receita de quibe assado, espero que vocês gostem também, tá pessoal? Lembrando que quem não é inscrito, só se inscreva no canal, ok? Ative o sininho e deixe seu joinha, tá bom pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos lá então na receita? Pessoal, aqui eu tenho 500 gramas de quibe, farinha de quibe lavado Já ficou de molho mais de duas horas lavado, escorrido, espremido e prontinho pra ser usado Aqui eu tenho 1 kg de carne moída Aqui eu tenho cebolinha, salsinha e hortelã Tá tudo junto aqui, essa quantidade bastante, gente, a gosto Meio pimentão, 1 tomate Aqui tem 1 cebola picada e tem alho ali, jaju, ok gente? Aqui 1 limão e meio, suco de 1 limão e meio Vamos lá então? Gente, eu já vou colocando tudo, tá? Não repara a minha vasilha que ela tá quebrada Mas essa é a única vasilha grandona, pessoal, que eu tenho pra mim poder trabalhar Repara não, tá gente? Eu tô pôr na mão, mas minha mão tá limpa, ó, tá até murcha De tanto que lava, né gente? Que agora a gente tem que ficar com a mãozinha sempre muito limpa, né pessoal? Eu já vou colocando aqui tudo, tá? Já vou adicionar na carne Moída aqui também, tá pessoal? É rápido, tá? Eu vou adicionar aos poucos esse aqui Porque é bastante E já vou, gente Colocar pimenta Tá ótimo de pimenta Vou colocar orégano, tá pessoal? Uma boa quantia de orégano é a gosto, tá bom pessoal? E... Vou colocar já, gente Um temperinho desse sazão, ó De carne Pra dar um chão na receita E o saldo, né pessoal? Vou colocar na mão, assim, uma boa quantia Porque é a gosto e eu vou experimentando, tá gente? Pessoal, eu vou mexer isso aqui E quando isso aqui estiver bem mexido Nós falamos mais Oi gente Ó pessoal Já misturei bem Agora eu vou jogar o azeite, tá gente? É a gosto, tá pessoal? O azeite é a gosto Tinha só um pouquinho aqui Já acabou Acho que é porque eu vou pegar do outro Mas eu vou pôr Na hora que eu for pôr na forma Eu coloco mais, tá gente? Ó, todo esse cheiro verde Agora vai Aqui tem hortelã Aqui tem Tem a salsinha Gente, é a gosto, tá? E eu se eu pudesse tinha colocado mais hortelã aqui A hortelã tá até difícil de ser achada, gente Ó, agora nós vamos fazer esse O mesmo processo De mistura Ó Com a mão Tem que ser com a mão, gente Não tem jeito Tá? A mão tá no limpinha, gente Que mal tem, né? Gente, ó Como que ficou Ó Cheio de tempero Maravilhoso Quem quiser pôr mais farinha de quibe E menos carne Pode pôr também, tá gente? Ó A forma tá untada com margarina Podia ser azeite Mas eu opinei pela margarina Tá? Eu vou espalhar Aqui Tá? Aqui dentro Eu amo, gente Vamos fazer Isso aqui Pessoal Quando eu tiver espalhado Tudo Eu mostro Pessoal, ó Já espalhei Tá? Agora eu vou jogar um fio de azeite Pronto Gente Aqui Tem 500 gramas de mussarela ralada Tá? E eu vou agora aqui fazer esse processo Essa mussarela, gente Foi comprado em pedaço, tá? E nós ralamos ela Tá bom, gente? Nós vamos forrar aqui Forradinha, né? Pessoal Lembrando que quem não é inscrito Por favor Se inscreva aí no meu canal Ok, gente? Pessoal Agora eu vou cobrir, tá? Ó Eu vou cobrir Pessoal, ó Já cobri Toda a mussarela Agora um fiozinho de azeite Né, minha gente? Porque nunca é demais Tá? E forno Ok? Vamos levar para o forno Agora Pra assar Tá bom? O forno já tá ligado Tá, gente? Vamos deixar, pessoal Uns 40 minutos De 30 a 40 minutos Eu vou tá ali monitorando Tá bom? Pra ver o tempo exato Que eu vou deixar Depois eu deixo lá no link da descrição Ok? Quando tiver pronto Pessoal Ó Como que ficou Gente Ficou, ó Olha o queijo derretendo Pessoal, ó Olha Eu cortei assim Pra vocês verem Que tá super macio E agora aqui no fraco Pessoal, ó Super macio Ó o queijo, ó, gente Gente, ó Olha o queijo Que delícia, pessoal Olha aqui Olha Olha o queijo Gente Olha Que delícia Que delícia Olha, pessoal Tá bem temperado Tá bem saboroso Muito, muito, muito Gente Tá delicioso Esse kiwi assado Simples Fácil E rápido Pessoal Ficou 40 minutos Maçando Tá Hum Ficou muito, muito, muito saboroso Muito, muito, muito Bem Tá Espero que vocês façam Que vocês gostem da receitinha Quero agradecer Tá Aos meus inscritos Né Tá tendo inscritos Graças a Deus Né Falar Que a Cida Se inscreveu No meu canal Só tenho a agradecer Cida Beijo no teu coração Muito obrigado A minha amiga Elisa Que está lá no Japão Elisa Beijo no teu coração Amiga Que Deus abençoe vocês aí também Muito obrigada Viu A todos que são inscritos Tá E os meus seguidores E esses que Só visualizam Por favor Se inscreva no meu canal Também Gente Tá Eu estou aqui na Cozinha com o Rita Deixe seu like Ative o sininho Tá Muito obrigada a todos Beijo no coração Tchau